Não haverá nunca uma porta, estás dentro, e o Alcácer abarca todo o universo e não tem nenhum verso, nem reverso, nem externo muro, nem secreto centro. Não esperes que o rigor deste teu caminho, que teimoso se bifurque em outro, tenha fim. É de ferro teu destino, como teu juiz. Não aguardes a investido do touro, que é um homem cuja estranha forma plural, da horror a maranha de interminável pedra entretecida. Não existe, nada esperes, nem sequer a fera no negro entardecer.